Eu posso dizer pra você até 11h30 da manhã. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Isso porque foi o horário do primeiro BRT articulado que chegou aqui na estação do Mato Alto. A gente viu desde a hora que a gente chegou aqui, aqueles BRTs menores, chamados o padrão, o ônibus que é prata, circulando ainda aqui logo depois do anúncio do término da greve. Bem que o sindicato afirma que eles cumpriram a determinação do TRT pedindo para que os motoristas voltassem a trabalhar. Só que eles afirmaram também que essa greve é legal. Eles fizeram tudo o que deveria ter sido feito, que é pedido pela Justiça, e por isso deixaram a cargo aí dos motoristas para eles decidirem se voltassem ou não. O que a gente vê aqui no Mato Alto, o Zimmer vai mostrar pra você o seguinte, ainda tem estações aqui como essa do BRT do Mato Alto, assim, estação cheia. Como eu te falei, 11h30 da manhã chegou um BRT aqui que levou parte das pessoas. Do outro lado tem um BRT daquele tipo menor. E aqui pra direita, Zimmerman, vem comigo aqui, pra direita, justamente no outro ponto desse lado, é o que eu vou mostrar pra você, onde tem essas barraquinhas aqui, Isabel, tem plantas e tudo aqui na frente, enfim. Mas ali ficam parados os ônibus normais das empresas de ônibus que fazem aquele trabalho de alimentador. Trazem as pessoas da parte mais distante aqui, param no ponto aqui pra que essas pessoas possam pegar o BRT. Nesse ponto aqui, até agora, nenhum ônibus apareceu. A gente está aqui desde cedo, só vimos aquele ônibus mais caro, onde a passagem custa 17 reais, circulando aqui pela região. O BRT, aquele prata, daquele serviço, né, que foi colocado aí emergencialmente, para poder atender parte da população, desde aquele caos que começou a atingir o BRT no Rio de Janeiro. Esses também estão circulando, mas aqui, BRT normal, por exemplo, só chegou um até agora, 11h30. E os outros ônibus, pelo menos na hora que nós estamos aqui, até agora, nenhum, nenhum de nenhuma empresa voltou a circular, Isabel. Obrigado.